Minha TPM tá chegando, minha gente, que que o meu corpo começa a ficar com vontade de comer doce Então no vídeo de hoje eu resolvi fazer um brownie, mostrar pra vocês a minha receitinha de brownie Vou falar, ó, vou ser sincera, não é pra me gabar não, mas é o melhor brownie do mundo Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Maragalho Estamos começando, na verdade, mais um Rebeca na cozinha, né, minha gente? O meu brownie, gente, é um brownie de chocolate simples, normal E pra finalizar, pra dar aquele toquezinho de Rebeca Ariel, eu vou colocar umas barrinhas de chocolate, assim, passar junto E na hora que você quebrar o brownie, assim, ó, sair aquele pedaço, aquele chocolate derretido Gente, vocês não têm ideia, é muito fácil de fazer, daqui a pouco eu já tô aqui cortando e comendo ele Vou mostrar pra vocês os ingredientes que vocês vão precisar usar Pra começar, a gente vai começar pela massa Pela massa não tem recheio Vou começar com 4 ovos, tá? Batendo aqui, ó, 4 ovinhos Aí a gente vai vir com 1 xícara e meia de açúcar, gente Pode ser açúcar refinado ou qualquer açúcar que existe no mundo, entendeu? 1 xícara e meia, tá, meninas? Olha que coisa rica A gente vai fazer o quê? A gente vai mexer isso aqui agora Vamos mexer? Bem bonitinho Toda pessoa é sedentária, gente, não consegue nem mexer o ovo com açúcar Mexeu bonitinho aqui, a gente vai vir com o quê? Com 3 colheres de margarina derretida A margarina ainda não pode estar quente, viu, minha gente? Tem que estar fria, mas tem que estar derretida Dá pra entender, né? Uma mexidinha de leves assim, ó Vou usar um copinho, gente, de medidas Porque comigo as coisas sempre dão errado Então eu prefiro ir certinho com a medida aqui Em vez de ir por xícara Porque cada um tem xícara, cada um tem uma xícara diferente Então eu prefiro ir por medida A gente vai colocar aqui agora 200 ml, tá bom, meninas? De... como é o nome disso, meninas? Farinha de trigo Farinha de trigo Obrigada, produção 200 ml Meu Deus, cadê o grama? Ml ou grama, esponete? Ó, 200 ml 200 ml é equivalente a uma xícara Só que eu prefiro vir no meu copinho de medida Passou, né? E muito Passou 200 ml, tá, meninas? Vamos jogar aqui bonitinho Ai, que coisa linda E mais 200 ml desse chocolate em pó aqui Esse daqui, gente, é 40% cacau Mas aí se você puder achar 50% cacau é melhor ainda, viu, gente? Que lá no mercado não tinha Agora a gente vai vir com 200 gramas de barrinha de chocolate meio amargo Gente, é muito importante que seja meio amargo Pra não perder a essência do brownie O brownie, ele tem que ter aquele gosto forte de chocolate E, mano, é muito bom, velho Agora a gente vai derreter isso daqui de 30 a 30 segundos no micro-ondas E já vamos jogar aqui E já acabou Entendeu? Pra vocês verem como é que foi fácil Com essa delícia de chocolate já derretido A gente vai jogar aqui, gente Isso é uma coisa muito bela Olha que cena linda Fuda Não vou deixar nem um pouquinho pra você raspar, Gabriel Tô de dieta Gente, o segredo do brownie é não mexer muito igual o bolo Quando você vai fazer bolo, você tem que ficar mexendo uma vida toda Agora o brownie, o legal dele é você não mexer muito Que é pra não virar bolo realmente, né, gente? Que é pra ficar aquela coisinha bem... Que não deu certo, né? Brownie é aquele bolo que dá errado E aí é normal que a massa fique meio trabalhosa de mexer Tá bom, meninas? Aquela que sabe tudo Eu fico me sentindo uma chefe de cozinha Amo fazer Rebeca na cozinha Porque eu cozinho muitas coisas gostosas, né, mãe? É, você já fez vários brownies tentando fazer bolo Agora vem a melhor parte, minha gente Já despejei aqui toda a massa na forma Gente, comprei essa barra de chocolate aqui da Rocha O que a gente vai fazer? Com uma barrinha de chocolate Você vai tirar todos os cubinhos do chocolate, ó E vai despejando na massa assim, ó Vai colocando assim, ó, alternado Meu Deus, gente É a primeira vez que eu faço brownie com esse chocolate aqui em cima Não vejo a hora de partir esse negócio sério, sério Agora a gente vai levar no forno, gente Por aproximadamente 30 minutinhos, 35 minutinhos Mas eu acho que depende aí da potência do teu forno, beleza? Bora Agora é orar pra dar certo Eu sou o tipo de pessoa que quando eu faço bolo Qualquer tipo de receita eu fico assim, ó, no forno, ó Pra que você tá crescendo pra ver se tá dando certo Enquanto esse brownie tá no forno, o que você tem que fazer? Deixar o meu like, se inscrever aqui no canal Comentar aqui embaixo qual que é a tua receita favorita E quais são as receitinhas que vocês querem que eu traga aqui pro canal Receita fácil, porque aqui não é Masterchef não Nós temos Agora é só esperar ficar pronta Fala, mamãe Eu tô aqui sentindo o cheiro já do brownie Tá ansiosa, bebê? Tá com a boca toda suja de chocolate? Ó, dei um pouquinho de chocolate pra ela Eu sou dessa, tá bom, meninas? Cresce logo, princesa Pra você vir pra cozinha com a mamãe Você vai vir pra cozinha com a mamãe? Você vai? Peguei, Sobhita Bate aqui Eu vou pra cozinha com a mamãe Juro Faz 15 minutos que eu coloquei o brownie no fogo E tá um cheiro que tá incendiando essa casa Parece que tá brotando chocolate das paredes Parece que tem chocolate em tudo aqui, vocês não tem noção E eu tô aqui, tô aqui de zóio nesse forno Porque assim, brownie, gente, passou um segundo, queimou Em 15 minutos de forno, eu já tô vendo que ele tá quase pronto Então eu acho, pelo menos que eu tô vendo no meu forno Que é menos de 30 minutos Então se você for fazer na sua casa, você vai ficar muito de olho Eu tô suando Nossa, deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, gente Acho que não dá pra ver Ficou uns buracos nele, tá vendo? Acho que tem as barras de chocolate que caiu Não gostei dessa aparência Tá um calor aqui Que eu acho que se eu pegar esse negócio, colocar pra assar lá fora Eu vou assar mais rápido do que dentro do forno Tudo pra vocês Gente, ficou pronto Ficou como eu estava imaginando, idealizando na minha cabeça? Não, porque a gente vive colocando expectativas em tudo Eu estava imaginando essas barrinhas de chocolate Super moles, entendeu? Derretendo aqui, assim, ó E elas estão, gente, completamente duras Explica pra mim como é que essas barras de chocolate dentro de um forno Fica dura, gente? Tô sem entender Só que eu tive uma ideia Gabriel, você vai me perguntar, mas eu vou fazer isso Fazer o quê? Vamos ver se vai dar certo Não deu certo também Não deu certo não O que a gente vai fazer? A gente vai sentir os pedacinhos do chocolate duro mesmo, gente Mas deve ficar gostoso Vamos experimentar agora Eu vou cortar tudo bonitinho pra ver como é que vai ficar Ficaram lindos, gente Olha só A Marmela tá esperando ansiosamente Eu acho que a finura dele é uma finura agradável, né? Juro Tá muito bom, velho Experimenta O que você achou? Nossa, hein Até eu que não posso Gente Tá bom Tá muito bom O que aconteceu com essas barrinhas de chocolate? Eu acho que elas queimaram Mas elas não foram com gosto de queimar Tá com gosto de barra de chocolate normal Porém tudo é estranha Quando você for fazer na sua casa Se você quiser substituir essas barrinhas de chocolate por nozes Amendoim Doce de leite Uma calda O que você quiser Fica bom também Ou se não, gente Faça o brownie sem nada mesmo Ele puro Que é uma delícia Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Cara, faça essa receitinha em casa Me marca lá no Instagram Me marca lá nos stories do Instagram, gente Que eu vou repostar todo mundo que refazer essa receitinha aqui, gente Porque sério É muito boa, velho Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E o quê? E o quê? Jesus é o caminho, o resto é o quê, gente? Desvio Um grande beijo Até o próximo vídeo Adiós